Durante o fim de semana, os trabalhos de abordagens e verificações da Polícia Rodoviária Federal, em parceria com a Polícia Militar, resultaram em pelo menos três apreensões de drogas em Guaraí. Na tarde da última sexta-feira, por volta das 5 horas da tarde, uma operação conjunta da PRF com o Grupo de Operações com Cães da Polícia Militar apreendeu 1,6 kg de cloridrato de cocaína e 2 kg de maconha. A apreensão ocorreu durante uma verificação no bagageiro de um ônibus. O cão farejador indicou a existência de substância ilícita em uma caixa de papelão, na qual havia uma caixa de som. No interior do aparelho, os policiais localizaram diversos papelotes contendo as drogas. A caixa havia sido despachada por uma transportadora, sem identificação do remetente e destinatário. Na tarde de sábado, os policiais seguiam com a ação conjunta. Quando verificavam os compartimentos de bagagens de outro ônibus, e o cão farejador indicou a existência de substância ilícita em três malas. Em uma delas, foram localizados 42 blocos embalados em fitas plásticas, envolvendo 19 kg de maconha. Uma passageira responsável pela bagagem foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A mulher de 22 anos informou que realizaria o transporte da droga até Altamira, no Pará. Já neste domingo, mais 300 gramas de maconha foram encontradas dentro do monitor de um computador, que era transportado em uma mala. O motorista do ônibus em questão informou que a bagagem foi despachada em Florianópolis, Santa Catarina, e tinha como destino final a cidade de Ananindéua, no Pará. Todos os entorpecentes foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Guaraí.